Marcada pela abertura política, a produção artística dos anos 80 refletiu um sentimento de liberdade e alívio. Os novos ares possibilitaram uma verdadeira explosão criativa. A juventude, sedenta por novidades, criou um mercado promissor. Bem-vindos à era do pop. As pessoas tendem a dizer que os anos 80, que a década 80 foi a década perdida. Isso é um equívoco. Na verdade, a década 80 foi extremamente rica para o Brasil em todos os setores da atividade nacional, em especial na atividade cultural e nas artes plásticas. Um dos marcos das artes plásticas do período foi a exposição Como Vai Você, geração 80. Ocorrida em 84 no Parque Lage, revelou talentos como o de Ricardo Basbaum, hoje diretor do Instituto de Artes da UERJ. Em 84, na época da exposição, muitos artistas faziam um tipo de trabalho e esse trabalho foi mudando rapidamente até o fim da década de 80. Inclusive, o meu trabalho, enfim. Evidentemente, o trabalho, ele tinha muita empolgação, muito entusiasmo, mas ele, evidentemente, não tinha ainda uma história. Ele ainda não tinha uma linguagem determinada. E o sabor da exposição estava exatamente nisso. Por isso, a indagação, Como Vai Você, geração 80? Oi, geração 80. O interessante ali é quase no sentido antropológico, sociológico, que era uma tentativa da arte de estabelecer outros vínculos com a própria sociedade. E aí, nesse sentido, talvez haja uma pertinência na bandeira contra o hermetismo da arte anterior. A emblemática exposição foi reeditada no ano passado, no Centro Cultural Banco do Brasil, com o sugestivo nome, Onde Está Você, geração 80? Hoje, 20 anos depois, evidentemente, os artistas já têm uma linguagem estabelecida a partir de sua própria história, de suas pesquisas. Então, você pega artistas como Daniel Celise, Beatriz Milhazes, Jorge Gueni, Leonilson e tantos outros. São artistas que, na verdade, construíram um painel contemporâneo da arte nacional. Personagens de quadrinhos, violência, homossexualismo, marcas de refrigerante. A experimentação artística vinha unida com o amor e o ódio pela sociedade de consumo, sua linguagem e seus símbolos. Então, os artistas que vinham trabalhando dos anos 70 e 60, enfim, encontraram também um terreno de expansão para os seus trabalhos. Então, artistas como Tunga, Valtercio Caldas, Fildo Meirelles, eles iniciam o que se pode dizer hoje, uma carreira internacional. Eu acho que um artista emblemático dessa geração é exatamente o Jorge Gueni, porque acho que ali você tem tanto essa energia que é tão tomada como o signo do momento, entende? De algo inaugural e, ao mesmo tempo, você tem uma densidade histórica. Ali você tem os dois polos que eu penso e, ao mesmo tempo, você tem uma reflexão crítica. Ele lida tanto com a história quanto com, digamos, essa energia a partir de um distanciamento reflexivo, crítico. Difícil é encontrar uma unidade nessa exuberância de cores e formas. A marca desta geração foi a diversidade. Um país como o Brasil não pode ter uma vocação para a arte. O Brasil, o que é rico no Brasil, é um país da diversidade. É um país plural, etnicamente rico e variado e a arte deve ser reflexo dessa riqueza multiétnica e multicultural. Eu participei de algumas atividades ligadas à performance, ligadas ao vídeo. E a gente fazia trabalhos nas ruas, nas praças, não apenas nas galerias. A gente fazia algumas coisas ligadas à intervenção urbana. E uma questão muito forte dos anos 80 era também a questão de uma certa paródia, de uma certa ironia. Um humor, assim, muito curioso, porque era como se uma certa história da arte estivesse sendo revisitada. O humor também vai estar presente em outras áreas da cultura, principalmente em um teatro escrachado que marcou a época, o Besteirol. O dramaturgo Hamilton Vaz Pereira foi um dos que divulgaram, de forma muito pessoal, o nonsense nos teatros cariocas. Se tem duas coisas que o meu teatro pode ter dado alguma alegria a algum espectador em algum momento, é isso. Porque ele procurava pensar o Brasil no mundo, os acontecimentos mundiais e pela quantidade de teatro e música. O grupo Asdrubal trouxe o trombone, formou uma geração de humoristas. A estética do Besteirol produziu muitas peças, chegando inclusive a influenciar a linguagem televisiva. Quando o Asdrubal terminou, em 84, nasceu uma nova geração que já vinha vindo, uma geração posterior ao trabalho do Asdrubal. E essa geração que escrevia, dirigia e atuava nos seus projetos, vê-se chamar Teatro do Besteirol. O interesse pelas composições dos anos 80 atravessa o tempo. Com a regravação de grandes sucessos e o retorno de cantores que brilharam há 20 anos, um novo público começa a lotar os eventos. Você tinha experiências de cinema muito legais, no sul do país, com o caso do Curta Ilha das Flores, filmes como Verdes Anos e tal. E São Paulo também tinha um cinema muito vivo, no caso da Marvada Carne, do André Clotzel. E aqui no Rio, você tinha um cinema muito bacana, voltado para o público jovem, que era o cinema do Antônio Calmon e do Léo Rodrigues, principalmente. Que são os dois marcos, o Bete Balanço e o Menino do Rio. São dois filmes maravilhosos e que estavam no nascedor mesmo dessa cultura jovem dos anos 80. No decorrer da década, com a crise econômica e o enfraquecimento da Embrafilme, o cinema brasileiro perdeu ainda mais espaço para as produções internacionais, que já dominavam o mercado. Existe uma lei que regulamentava a exibição obrigatória de curta-metragens antes dos longa-metragens, e essa lei viabilizava uma produção bem significativa. E, efetivamente, a formação de muita mão de obra, de muita gente, enfim. Mas essa produção foi subitamente interrompida porque ela contrariou interesses do cinema americano, que mandou para cá, na ocasião, o seu grande comandante, que era o Jacques Valente, presidente da Motion Pictures, que ameaçou, na ocasião, retalhar economicamente as exportações de calçados aqui do Brasil, se essa lei que permitia e que obrigava a exibição de curta-metragens não fosse extinta. Cinema, artes plásticas, teatro e a poesia. Nos anos 80, a poesia, como outras manifestações artísticas, sofria com os dilemas do experimentalismo e as regras do mercado. Alguns poetas se aproximaram dos grupos de pop rock que estavam surgindo. Foi na década de 80 que o poeta Chacal se tornou o mais conhecido, não apenas pela sua participação na Blitz, mas também pelo aumento da tiragem dos seus livros. Com a abertura política dos anos 80, já se podia falar palavrão, falar os maiores absurdos que a mídia incorporava aqui. Não tinha mais a censura, não tinha mais aquele problema que tinha nos anos 70. E aí o que o sistema fez? Isso aí tem público, isso aí tem mercado, isso aí dá dinheiro. Aí pronto, foi você não soube me amar para ir a Maiodeon. Veio a Brasiliense, me publicou, junto com Chico Alvim, Leminski, Ana Cristina César, sabe? O sistema veio e se apossou disso porque dava grana.